Estamos aqui Nesse dia especial Tudo foi tão assim Não percebemos e nem vimos o tempo passar Quanto a noção Mas aprendi Que vale a pena esperar Existem momentos que São difíceis de esquecer Com o primeiro olhar Ou aquele beijo que ouvei de você Vemos fogos no céu Foram sinais Pois não acabaria Foi Deus Pois foi Deus quem uniu Nada Nada mais pode nos separar Sabe por quê? Eu te amo Você é tudo pra mim Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer Quero viver com você E conquistar as coisas com você Pois pro amor não tem barreiras E por toda minha vida eu vou dizer Que eu amo Você é Amor Existem momentos que São difíceis de esquecer Como um primeiro olhar Ou aquele beijo que ouvi De você Vimos fogos Do céu Foram sinais Pois não acabaria Pois foi Deus quem uniu Nada mais pode nos separar Eu te amo Você é tudo É tudo pra mim Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer Feliz Quero viver com você E conquistar as coisas com você Pois pro amor não tem barreiras E por toda minha vida Eu vou dizer É mais que paixão O que eu sinto por você Não tenho palavras não Mas é bem simples De entender o porquê Da nossa união Pois foi Deus quem uniu Nada mais pode nos separar Eu te amo Você é tudo Pra mim Obrigado, meu Deus Eu te quero, minha princesa E prometo sempre te fazer Feliz Quero viver com você E conquistar as coisas com você Pois pro amor não tem barreiras E por toda minha vida Eu vou dizer Que eu amo Você Minha filha, tenha certeza De que eu sou honra da tua vida E vou fazer você confiança E por toda minha vida Eu te amo É meu beijo 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 É meu beijo